Depois do impacto, a moto saiu da pista e pegou fogo. O condutor da moto, identificado como Leandro Pinheiro, de 28 anos, morreu carbonizado em meio ao fogo que tomou conta da vegetação. O acidente aconteceu no final da tarde de sábado, na altura do quilômetro 285 da BR-262. O condutor da caminhonete L200, o empresário Nilson Fantucci, foi preso em flagrante por homicídio doloso. De acordo com a perícia da Polícia Civil, a caminhonete seguia no sentido Ribas do Rio Pardo e invadiu a pista contrária, atingindo a motocicleta, que vinha no sentido Campo Grande.